As forças israelenses intensificaram os bombadeios em Rafah e outras áreas da faixa de Gaza com combates corpo a corpo contra militantes do Hamas. Moradores relataram uma aceleração dos ataques nos últimos dois dias, com explosões e tiros quase ininterruptos. Os tanques israelenses avançaram nas partes oeste e norte de Rafah, forçando uma nova onda de deslocamento de moradores. Autoridades informaram que pelo menos 12 palestinos foram mortos na sexta-feira. Os militares israelenses afirmaram que suas ações em Rafah são precisas e baseadas em inteligência. A ofensiva deixou Gaza em ruínas e já matou mais de 37.400 pessoas e deslocou quase toda a população.